Ordinário da Comissão do Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentado da 2ª Sessão Legislativa Ordinário da Vigilidade de Legislatura A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam registro meiométrico Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, Regimento Interno Dispensa a leitura da ata da reunião anterior Considera aprovado e solicita sua subscrição Essa reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta Receber, discutir e votar por posições da comissão A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências A presidência ofício da Associação Brasileira de Resíduos Ambientais Solicitando providências sobre possíveis irregularidades Nos aterros sanitários dos municípios de Muriaé e Pirapitinga Resposta informando a esta comissão Encaminhou a Secretaria de Meio Ambiente Requerimento 7.539-2024 Com pedido de providência para fiscalizar e suspender casos De confirmação das irregularidades e licenciamentos ameaçados Concedidos nos requeridos municípios Ofício da Companhia Energia de Minas Gerais Prestando informações relativo ao requerimento 4.507 de 2023 Ofício da Fundação Estadual do Meio Ambiente Prestando informações relativo ao requerimento 5.767 de 2024 Ofício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte Prestando informações relativo ao requerimento 5.768 Ofício da SEMAD Prestando informações relativo ao requerimento 6.325 de 2024 Ofício da FEAM Prestando informações relativo ao requerimento 6.327 de 2024 Ofício da SEMAD Prestando informações relativo ao requerimento 6.484 de 2024 Ofício da Prefeitura de Belo Horizonte Prestando informações relativo ao requerimento 6.999 de 2024 Ofício do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática Prestando informações relativo ao requerimento 7.030 de 2024 Ofício do Ministério do Turismo Prestando informações relativo ao requerimento 7.031 de 2024 Ofício do Instituto Mineiro das Águas Prestando informações relativo ao requerimento 7.446 de 2024 Ofício da SEMAD Prestando informações relativo ao requerimento 7.535 de 2024 Ofício da Associação do Município do Norte de Minas Solicitando que a comissão Articule providências emergenciais junto ao governo do Estado de Defesa Civil Para enfrentamento à crise hídrica no Norte de Minas Ofício do Ministério Público Federal Procuradoria de Sete Lagos Informando o arquivamento do procedimento instaurado Para acompanhar impactos socioambientais Decorrendo a implementação da usina fotovoltaica em Três Marias Ofício Em meio do senhor Felipe Lucas Soares Manifestando sua indignação quanto à falta De campanhas De racionamento de água Em meio do senhor Lúcio Mauro Lobo de Carvalho Manifestando a preocupação com a crise climática e o aquecimento global Em meio do senhor Belém Polkovski Encaminhado O relatório Mineração no Brasil Caminhos para Sustentabilidade Passa a segunda fase A do dia e compreende discussão e votação de proposições Que dispensa apreciação do plenário Projeto de lei 1867-2023 Declara como utilidade pública Associação de Protetores de Amigos Pets dos Vales Conselho Municípico-Governador Valadares Autor, deputado Guilherme Scandes Relator, Ione Pinheiro Que opina pela aprovação Em discussão, projeto Em certa discussão, em votação Deputados e deputadas que aprovam permanecer com desconto Em nominal, como vota a deputada Beatriz Serqueira Favorável, presidente Como vota a deputada Ione Pinheiro Pela aprovação Como vota a deputada Ulisses Gomes Só simbolicamente Votou pela aprovação, também vota pela aprovação Aprovado o projeto de lei Requerimento 7.987-2024 Que requer que seja formulado Voto de congratulação Com os membros da nova diretoria executiva Da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária Autor, deputado Coronel Henrique Esse precisa também, não é? Em votação, requerimento Deputado e deputadas que aprovam permanecer com desconto Aprovado Requerimento 8.066-2024 Turno único Requer que seja encaminhado o voto de congratulação Ao senhor Vinícius de Assis Moreira Gerente do Parque Estadual do Rio Doce Pelos 80 anos de criação do parque Autor, deputado Ricardo Campos Em votação, requerimento Deputados e deputadas que aprovam permanecer com desconto Aprovado Passa a terceira fase Do dia e compreende recebimento Discussão de votação de proposições da comissão Eu vou ler alguns Depois eu passo para a vossa excelência Requerimento de comissão Deputada que subscreve Requer nos termos do artigo 100 Regimento interno Seja realizado visita à Cachoeira do Belinha E seu entorno no município de Piuim Para identificar a relevância ambiental A área compreendida no projeto de lei 10.024-2023 Criação do monumento natural Cachoeira do Belinha Autora, deputada Beatriz Serqueira Requerimento 10.846-2024 Deputado Antônio Carlos Arantes Deputado que subscreve Requer que seja realizada a audiência Para debater o baixo nível da água Na represa de Furnas Devido à estiagem E a outros fatores Requerimento da deputada Beatriz Serqueira Deputada que subscreve Requer que seja realizada a audiência Para debater sobre a necessidade De uma política estadual De apoio ao fortalecimento Das brigadas florestais Que atuam na prevenção E no combate aos incêndios de Minas Gerais Requerimento 10.554-2024 Deputada Lohana Deputada que subscreve Requer que seja encaminhada a sermata Pedindo informações sobre as medidas Em relação à denúncia protocolada Perante a ouvidoria do Estado Para resolver e mitigar a situação crítica Dos cães abandonados na usina Bambuí Requerimento 10.683-2024 Deputada Ione Pinheiro Deputada que subscreve Requer que seja encaminhada a gerência A presença da refinaria Gabriel Passos Pedindo informações Substanciadas os seguintes dados Área total da Regap Área total da Regap Discriminada Por município Ou seja A área da refinaria Localizada em Betim, Birité e Sarzedo Requerimento 10.802-2024 Deputada Beatriz Serqueira Deputada que subscreve Requer que seja encaminhada a presença Da Câmara Municipal de Pim Pedindo providências Para que o projeto de lei 48-2023 Que propõe a criação Seja colocada em votação Com a maior brevidade possível Requerimento 10.803-2024 Deputada Beatriz Serqueira Deputada que subscreve Requer que seja realizada Visita à área de proteção ambiental Municipal Serras Águas de Piuim Requerimento 10.808-2024 Deputada Beatriz Serqueira Requer que seja encaminhada A governadoria do Estado de Minas Gerais Pedindo providências Para alteração do decreto 48.767-2024 Que modificou o escopo da organização Da força-tarefa pré-incêndio Requerimento 10.809-2024 Deputada Beatriz Serqueira Deputada que subscreve Requer que seja encaminhada Ao corpo de bombeiro de Minas Gerais Pedindo providências Para que apoie o trabalho Das brigadas voluntárias Requerimento 10.658-2024 Requerimento 10.658-2024 Deputada Beatriz Serqueira Deputada que subscreve Requer que seja encaminhada A CEMAD Pedindo de informações Como substanciadas Em todos os estudos elaborados Parecer até cronograma Status Processo de revalidação Da licença de operação Complexo Minerário Casa de Pedra Mineradora CSN Requerimento 10.659-2024 Deputada Beatriz Serqueira Requer que seja encaminhada A Agência Nacional de Mineração Pedindo de informações Consubstanciadas Requerimento de autorização De pesquisa minerária Da expansão Da mina Casa de Pedra Do município de Congonhas Requerimento 10.663-2024 Deputada Beatriz Serqueira Requer que seja Encaminhada ao governador Do estado Pedindo informações Como substanciada Estudos técnicos Que embasaram O decreto 496-2024 Que declara A CEMAD A desapropriação Em pleno domínio Terreno necessário Para a expansão Minas Casas de Pedra Requerimento 10.665-2024 Deputada Beatriz Serqueira Requer que seja Encaminhada à governadoria Do estado Pedindo de providência Para que proceda A revogação Do decreto 496-2024 Requerimento 10.767-2024 Deputada Lohana Deputada que subscreve Requer que seja Encaminhada à CEMAD Pedido de informações Detalhadas Sobre fiscalizações ambientais Realizada na localidade Olaria Rocinha No município de Curvelo Requerimento 10.639-2024 Deputada Beatriz Serqueira E Bela Gonçalves As deputadas Subscarrega que seja Encaminhada à CEMAD CEMAD Pedido de providência Para que a secretaria Determine ao Conselho Estadual Determine ao Conselho Estadual Copan No processo de recuperação ambiental Da mina Granja Curumi Propriedade da Empabra Em que Construtoria prévia Livre Informada E de boa fé Ao quilombo Manzo Gonzo Caiagó Requerimento 10.640 Da deputada Bela Gonçalves Beatriz Serqueira Deputada que subscreve Reca que seja Encaminhada à CEMAD Pedido de providência Para que determine Que a empabra A instalação de câmaras Na área da Mina Granja Curumi Requerimento 10.641 Deputada Bela Gonçalves Beatriz Serqueira Deputada que subscreve Reca que seja Encaminhada à Superintendência Regional de Polícia Federal No Rio de Janeiro Ministério Público Federal Em Belo Horizonte Agência Nacional De Mineração Pedido de providência Para que investigue A ocorrência de crimes De usurbação Do patrimônio público Pela empresa Empabra Requerimento 10.642 De 2024 Requer que seja Encaminhado Ao diretor Da Agência Nacional De Mineração Pedindo informações Consubstanciado Relatório Sob a origem Do minério De ferro Retirado E transportado Para beneficiamento Da mina Granja Curumi Empresa Empabra Requerimento 10.643 De 2024 Deputada Beatriz 10.647 20.544 Deputada 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 Bela Gonçalves Beatriz Serqueira Requer que seja Encaminhado Ao IFAM Pedido de providência Para que dê Andamento Ao processo de tomamento Da Serra do Gurral Requerimento Requerimento De localidade Ao IGAM Para leitura A Serra do Cipó Em agosto De 2024 Também de autoria Da deputada Nayara Rocha É o requerimento 10.593 Que seja Formulado Voto De congratulações Com a Brigada Serra Com a Brigada Cipó Pela sua Atuação Dedicada E altruísta No combate Aos incêndios Que devastaram A Serra do Cipó Em agosto De 2024 Requerimento 10.594 De autoria Da deputada Nayara Rocha Que seja Formulado Voto De congratulações Com a Brigada Espinhaço Pela sua Atuação Dedicada E altruísta No combate Aos incêndios Que devastaram A Serra do Cipó Em agosto De 2024 Requerimento De comissão 10.595 De autoria Da deputada Nayara Que seja Formulado Voto De congratulações Com a Brigada Espinhaço Pela sua Atuação Dedicada E altruísta No combate Aos incêndios Que devastaram A Serra do Cipó Em agosto De 2024 Tem mais? Tem? Requerimento De comissão 10.564 De autoria Da deputada Beatriz Serqueira Que seja Encaminhada Ao Tribunal Regional Federal TRF Sexta Região Pedido de providências Para que seja criada A Câmara De repactuação Integrada Por representantes Indicados Pelas partes E se assim Desejarem Dois representantes As pessoas atingidas Indicados pela articulação Das câmaras regionais Sendo um Um do estado De Minas Gerais E um do estado Do Espírito Santo Que poderão Fazer recomendações Mediante Como um acordo Entre seus integrantes Requerimento De comissão 10.565 De autoria Da deputada Beatriz Serqueira Que seja Encaminhado Ao Tribunal Regional Federal Sexta Região Pedido de providências Para que seja Instituído O comitê local No caso Da repactuação Do rompimento Da barragem De Fundão Em Mariana Para continuidade Das negociações Em observância A política nacional De direitos As pessoas Atingidas Por barragens O artigo 3º Incisos 3 e 6 Parágrafos 1º E 2º Artigo 5º Parágrafo 1º E artigo 7º E da política estadual Dos atingidos Por barragem Que garantem O direito A informação Participação E centralidade Da vítima Para definição Da reparação Requerimento 10.566 De autoria Da deputada Beatriz Serqueira Que seja encaminhada Ao Tribunal Regional Federal Sexta Região Pedido de providências Para que seja Observado E pela coordenação Da mesa De repactuação Do caso Do rompimento Da barragem De Fundão Em Mariana O direito De participação Nas tratativas Do acordo De repactuação De reparação Dos prejuízos Sofridos Pelas populações Atingidas Em respeito Aos previstos No inciso 3 e 4 E parágrafos Primeiro e segundo E artigo Terceiro Parágrafo único Da política Nacional Do direito Dos atingidos Das populações Atingidas Por barragens Requerimento De comissão 10.567 De autoria De autoria Da deputada Beatriz Serqueira Seja encaminhada Ao Tribunal Regional Federal Sexta Região Pedido de providências Para que seja realizado No caso Da repactuação Do rompimento Da barragem De Fundão Em Mariana Processo De consulta E consentimento Prévio Livre e informado A todos os povos Indígenas E povos De comunidades Tradicionais Conforme Convenção 169 Da OIT Sendo respeitado O autorreconhecimento Conforme a mesma Convenção Requerimento 10.568 De autoria Da deputada Beatriz Serqueira Que seja encaminhado Ao Instituto Brasileiro Do Meio Ambiente E recursos renováveis O IBAMA Pedir de providências Para que no âmbito Do comitê Interfederativo Seja avaliada A possibilidade De atendimento Da comunidade De Bulgri No município De São Lourenço Em Minas Gerais Para análise De qualidade Das águas De abastecimento Humana Para que seja Reconhecida E incluída A comunidade No eixo Prioritário 9 Abastecimento De água Para o consumo Humano Requerimento De autoria Da deputada Beatriz Serqueira De número 10.569 Que seja encaminhada Ao Tribunal Regional Federal Sexta Região A Defensoria Pública Da União A Advocacia Geral Da União Ao Ministério Da Saúde Ao Ministério Da Igualdade Racial Ao Ministério De Povos Indígenas A Casa Civil Ao Ministério De Desenvolvimento Agrário Ao Ministério Público De Minas Gerais As notas Taquigráficas Da vigésima reunião Extraordinária Desta comissão Teve por finalidade Debater os desafios Da busca De justiça climática E socioambiental Com foco Na luta Por reparação Dos crimes Ocorridos Nas bacias Do Rio Doce Para o Apeba No Estado No Estado Requerimento 10.531 De Autoria Da Deputada Bela Gonçalves Que seja encaminhada A Fundação Estadual Do Meio Ambiente Pedido de Providências Para que proceda Vistorias E Fiscalizações Técnicas Independentes Nos locais Da Implementação Da Hidroelétrica De Gamela No Rio Paranaíba Em Coromandel Afim de verificar Em loco Os possíveis Impactos ambientais E Sociais De Autoria Da Deputada Bela É o requerimento 10.532 Que seja encaminhado A Secretaria De Estado Do Meio Ambiente E Desenvolvimento Sustentável Pedido de Providências Para a Suspensão Do Processo De Licenciamento Da Hidroelétrica De Gamela Localizada No Rio Paranaíba No município De Coromandel Até que estudos Ambientais Mais aprofundados Sejam realizados E que o princípio Da precaução Para a proteção Dos ecossistemas Locais E regionais Seja garantido De Autoria Da Deputada Bela Gonçalves É o requerimento 10.533 Que seja encaminhado Ao Ministério Público De Minas Gerais Ao Ministério Público Federal Pedido de Providências Para que investigue As possíveis pressões E lobbies Exercidos Sobre os órgãos Ambientais Que resultaram Na derrubada Do parecer Do indeferimento Da licença prévia Da hidroelétrica De Gamela Recomendada Em 2023 Pela Superintendência De Projetos Prioritários Da SEMAD Tendo em vista Que os impactos Ambientais São superiores Aos benefícios Da geração energética Do empreendimento De Autoria Da Deputada Bela É o requerimento 10.534 Que seja encaminhado A Secretaria De Estado Do Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável A Fundação Estadual Do Meio Ambiente Pedido de Providências Para que haja a realização De audiências públicas Nos municípios Diretamente afetados Pelos empreendimentos Hidroelétricos Ampliando a participação Popular E a consulta As comunidades locais De Autoria Da Deputada Bela Gonçalves É o requerimento 10.535 Seja encaminhada A Secretaria De Estado Do Meio Ambiente Pedido de Informações Consubstanciadas Na Declaração De Reserva De Disponibilidade Hídrica Do Rio Paranaíba Frente a possível Implantação Da Hidroelétrica De Gamela Em especial Tendo em vista A recomendação Do Ibama Para que no trecho Do Rio Paranaíba Em questão Não fosse implantado Nenhum Barramento De Autoria Da Deputada Bela É o requerimento 10.684 Que seja encaminhada Ao Ministério Do Meio Ambiente Ao Instituto Brasileiro De Meio Ambiente Recursos Renováveis Ibama Pedido de Providências Para que analise E verifique A regularidade Do processo De licenciamento Ambiental Do projeto Da Hidroelétrica De Gamela No Rio Paranaíba Em Coromandel Uma vez que A Unidade Regional Colegiada Do Triângulo Mineiro Do Conselho Estadual De Política Ambiental Decidiu Pela derrubada Do parecer De indeferimento Da licença prévia Que tinha sido recomendada Em abril de 2023 Pela superintendência De projetos prioritários Da Secretaria De Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável Tendo em vista Os impactos ambientais Superiores Aos benefícios Da geração energética Do empreendimento De autoria Da deputada Bela É o requerimento 10.685 Seja encaminhada A Secretaria De Estado Do Meio Ambiente Pedido de providências Para revisão Do fluxo De ritos E procedimentos Dos processos De licenciamento Ambiental No Estado Para que os pareceres Técnicos Da SEMAD Relativos aos processos De licenciamento Sejam vinculantes Esse é o encaminhamento Da 19ª reunião Extraordinária Desta comissão Que debateu O processo De licenciamento Ambiental Da unidade hidrelétrica De gamela Do Rio Paranaíba Em Coromandel Estão esses os requerimentos Presidente Muito obrigado A deputada Beatriz Serqueira A presidência Recebe todos os requerimentos E coloca em votação Os requerimentos Os deputados e deputadas Que aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado os requerimentos Alguma coisa? Obrigada Quer discutir cada um Cada requerimento Passa a palavra Deputada Beatriz Serqueira Presidente Eu prometo Que eu vou fazer Considerações Em um minuto Mas eu quero Reforçar O pedido Que eu fiz ontem Ao Instituto Estadual Florestas E ao Corpo de Bombeiros Para que envidem Mais recursos No combate Aos incêndios Que neste momento Destroem a Serra da Moeda Nós precisamos fazer Uma avaliação O que está acontecendo Em Minas Gerais Que as nossas serras Começam a queimar E o combate ao incêndio Dura por tanto tempo E com a disponibilização Pelo Estado De tão poucos recursos Serra da Moeda Queimando Outro dia Foi a Serra do Caraça Nós aprovamos Requerimentos relativos Aos incêndios Na Serra do Cipó O que o Estado De Minas Gerais Tem feito Tem sido insuficiente Para combater Os incêndios florestais No momento Em que eles começam E depois O combate Leva dias e dias No momento Que eu faço Esse rápido apelo A Serra da Moeda Está ardendo em chamas Mais uma vez Nós sabemos Que a Serra da Moeda Ela é um lugar Que tem Grande interesse De empreendimentos Minerários Então também fica a dúvida Até que ponto Regiões Serras Em que há Interesses econômicos Dos grandes empreendimentos Não vão sendo devastadas E por isso Depois facilita O avanço Desses grandes empreendimentos Então eu quero Fazer um apelo Estou aproveitando A audiência Da Comissão De Meio Ambiente A audiência Da TV Assembleia Para reforçar A necessidade Que sejam enviados Mais esforços Mais esforços No sentido De recursos Para o combate Aos incêndios Que nesse momento Destroem A Serra da Moeda A consequência Da destruição Das nossas serras É para todos nós Nós precisamos Ter aprendido Já essas lições Relativas A destruição Dos nossos territórios E reforço Aquilo que foi trazido Em audiência Aqui nessa comissão Presidida por vossa excelência Requerimento de minha autoria Outro dia Em que Nos foi alertado Como que os grandes Empreendimentos Que são proprietários De grandes terrenos Eles não Eles não Investem Na prevenção De incêndios E aí é o poder público São os brigadistas Voluntários São os equipes locais Que agora estão lá Na Serra da Moeda Combatendo Esses grandes incêndios Mas os donos De territórios De terrenos Que tem interesses No avanço Da exploração No avanço Das nossas serras Eles não cuidam Preventivamente Para evitar Esses grandes incêndios Então há sim Todo grande incêndio Tem uma responsabilidade De ação humana Ou de omissão Ou de poucos recursos Que estão sendo Destinados ao combate Aos incêndios Então vou aproveitar A audiência da comissão Para fazer mais uma vez Esse apelo Pela proteção Da nossa Serra da Moeda Obrigada, presidente Obrigada por ter prontamente Recebido e aprovado Os requerimentos Eles são De minha autoria São todos oriundos De audiências públicas Que nós realizamos Nos últimos 40, 50 dias Aqui na comissão De meio ambiente Da casa Obrigada Obrigada, deputada Beatriz Serqueira Que a comissão não parou Devido às eleições Nós fizemos audiência pública E essa Do prévio incêndio Realmente foi uma audiência Propositiva Que todos nós Que estivemos presentes Entendemos que Essa publicação Desse decreto Realmente Houve uma demora Do Estado Na resposta Aos incêndios Na Serra da Moeda Que já pegou fogo Uma vez Agora está pegando fogo De novo Houve uma demora Da chegada Do corpo de bombeiro Com helicópteros E aviões Cinco dias E a gente espera Que agora O mais breve possível Esses equipamentos Estejam à disposição Da população Cuidando realmente Do que precisa Cumprida a finalidade Da reunião A presidência agradece A presença dos parlamentares Convoca os membros Para a próxima reunião Ordinária Determina a lavatura Da ata E encerra os trabalhos Obrigado 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 Obrigado